Gente que consome, né? Leite, queijos, enfim, essas coisas que são derivadas. E aí fica com aquelas, né? Aí solta aqueles gás que, pelo amor de Deus, né, doutor? Por quê? Isso aí já é um tipo de alergia, já? Tipo assim, a pessoa já tem essa intolerância. Então, por isso que acontece? Nós temos uma diferença entre alergia ao leite e a intolerância à lactose. A alergia ao leite é muito comum na primeira infância. Quando a criança, ela cursa com sintomas de alergia, além dos sintomas da intolerância à lactose. Ela pode ter manifestações na pele, pode ter infecção de vias aéreas superiores recorrente. A alergia ao leite é quando a gente fala que o paciente tem uma alergia à proteína do leite. A principal proteína é a caseína. Quando a gente fala de intolerância à lactose, é a má absorção da lactose mesmo, por deficiência da enzima lactase. E por isso que dá isso, né? É, por isso que quando o paciente tem a intolerância, o processo de fermentação da lactose promove o acúmulo de gases, hidrogênio, metano, CO2 e diácidos. E essa produção de gases é que faz com que o paciente tenha distensão, tenha aumento de flatulências, curso com diarreia. É, eu já ia dizer, tem gente que tem diarreia, tem um monte de coisa assim, né? Ó, tu tem isso? Uma amiga minha ali, né? Uma amiga minha ali, ela tá meio ruim, viu, da barriga, viu? Tá? Será que ela tomou leite, hein? Comer o queijo, pão com queijo hoje, logo que cedo, soltou o dedo do carro ali, que quase acabava com tudo. O que fazer numa crise de intolerância à lactose, doutor? Infelizmente, Marília, durante a crise, não tem muito o que ser feito, é esperar os sintomas passarem. Não tem nenhum remedinho, uma medicação que possa tomar? Tem algum tratamento também? Existe, o tratamento existe para um dos tipos da intolerância à lactose. O ideal é que uma vez dado o diagnóstico de intolerância à lactose, o paciente hoje tem recursos para conseguir tomar leite e seus derivados. Hoje já existe em farmácias a enzima da lactase, que faz essa quebra da lactose e o paciente consegue absorver. Então, assim, quando ele, para a casa dele, tudo bem, ele consegue comprar os produtos, digamos, sem lactose, né? Zero lactose, sem lactose. Mas quando ele vai a algum evento, como a gente vai ter agora várias festas de São João, como é que ele identifica se aquele prato tem ou não? Quando ele suspeitar, o ideal é que ele consuma a enzima cinco a dez minutos antes de ingerir o prato, e aí ele não vai cursar com os sintomas. Uma vez os sintomas iniciaram e ele não tem ali o dispositivo da enzima, aí é mais esperar mesmo e rezar para tudo dar certo. Melhorar, né? Existe aí pamonha, viu, minha gente, que eu já comi, inclusive, sem lactose, né? E eu fazia, como é que é essa pamonha sem lactose? Sem leite, sem nada? Como assim? Será que ela é gostosa? É bom, né? E ela é, é, sim. É ótima, muito boa. Inclusive, eu comi e gostei demais. Não lembro a marca da pamonha, mas era uma padaria que vende lá perto da minha casa. E eu gostei demais, demais mesmo, e eu achei que, né, que não era boa. Não sei se esse negócio sem leite, né? Porque geralmente, pô, com leite, na pamonha, na canjica. Canjica eu não sei se fica boa ou não. Acho que fica meio aguada, né? A gente, às vezes, como uma canjica meia aguada, né? É. Isso que você falou, Marília, é interessante e é uma curiosidade que pouca gente sabe. Uhum. O sabor do leite, do leite em pó, vem da lactose, que é o açúcar. E é o açúcar, o carboidrato, que dá o sabor à comida. Sim. Essa pamonha que você está comendo, que é dita sem lactose, quando você compra um leite ali sem lactose, na verdade ele tem. Sim. Ah, então ele é o leite, mas é sem a lactose? É com lactose. Com lactose. Mesmo quando está escrito lá sem. Sim. O que é feito no processo de pasteurização desses alimentos é colocar as enzimas que eu estou falando. Ah. Só que quando você consome o leite que está lá escrito sem lactose, na verdade ele tem lactose, mas foi colocado enzimas de lactase. Hum. Por isso que o sabor não muda tanto. Por isso que o sabor continua sendo agradável. Mas rapaz, olha isso. Olha aí o segredo. A indústria farmacêutica fez isso de, não é que ela está mentindo para o cliente, mas foi simplesmente para facilitar a compra. Imagina, você chega lá no supermercado hoje e aí tem com lactose, com lactase. Aí você fica, qual que eu posso comprar? É o com lactose. É verdade. Aí, para facilitar a compra para o cliente, eles fizeram isso. Colocaram com e sem lactose. Então, é esse negócio com e sem lactose. Eu já ia te perguntar porque tem muitos produtos à venda no supermercado. Ah, sem lactose. Inclusive eu comprei um dia desse uma pasta de amendoim e lá tinha sem lactose, sem açúcar, sem adição de açúcar. Mas como assim? Se é doce, e é o que que botam nesse negócio que está bem docinho, está doce, está gostoso. É mais doce do que com açúcar. Às vezes é mais doce do que, tipo, refrigerante zero e o refrigerante normal zero. Gente, zero é doce demais também. Às vezes o produto, ele diz que é zero açúcar, mas ele vem outras substâncias que podem substituir o açúcar. E, na verdade, continuam sendo carboidrato. Muitas vezes vem uns nomes disfarçados, como poliose, entre outros, espartame. Então, eles podem colocar zero açúcar, mas, na verdade, tem sim carboidrato, um pouco de, um tipo de carboidrato lá. Ok. Tem uma pergunta aqui, Duda. Vamos colocar a pergunta. Doutor, meu filho tem seis anos e toda vez que ele toma leite fica com diarreia. Isso deve ser intolerância à lactose? É a Larissa de Tambaú. Marília, é o seguinte. A intolerância à lactose na criança, na primeira infância, é muito rara. É. É muito rara porque nós somos mamíferos. O que tem que ser investigado nessa paciente é se ela tem alergia ao leite. Porque toda vez que ela consome o leite, tem a diarreia. Tem que investigar, fazer realmente uma consulta para saber se esse é o único sintoma que essa criança tem, para identificar se é intolerância à lactose, propriamente dito, ou alergia ao leite. É importante frisar também que, apesar do tema ser intolerância à lactose, que a alergia ao leite, geralmente o paciente cursa por um período e depois, com a introdução de outros alimentos, ele cria uma imunidade e vai tomar o leite normalmente. Certo. Então, dificilmente você encontra um adulto falando aí, eu tenho alergia ao leite. Geralmente, eu tenho intolerância à lactose. Então, isso com certeza pode ser uma condição passageira da filha da Larissa. Tá bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo dura essa crise dessa intolerância? Dura muito tempo? Essa resposta, ela não tem um tempo exato. Ela vai depender da deficiência da produção de lactase, que é a enzima, e o que é que foi ingerido. Isso é um produto como o leite em pó, que é muito concentrado em lactose. E o paciente, ele pode cursar por alguns minutos, com uma leve distensão abdominal, ou até cursar por algumas horas, com distensão, flatulência, diarreia. Então, essa resposta não tem um tempo exato. Vai depender do tipo de deficiência e o que o paciente ingeriu. Maravilha. Eu vou dar uma paradinha aqui com vocês. Daqui a pouquinho, o Italo canta mais um ano. E eu vou, sabe fazer o quê? Mostrar a roda.